Paz e luz, igreja viva, que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente. Ah, eu estou tão feliz hoje de estar usando essa camisa linda, lançamento da grife do reino, Jesus contra as drogas, nesse verde lindo, verde esperança. E nós tivemos no último sábado um encontro inesquecível dos Jaés, no Santuário de Vitória. E tivemos também à noite a inauguração do altar das sete colunas da sabedoria. Meu Deus do céu, que força tremenda foi aquela, que clima espiritual maravilhoso. E você que esteve lá, pode ficar impactado diante de tamanha glória de Deus no Santuário, nos palácios de El Shaddai dos céus, sendo manifestados aqui na terra, naquele palácio, que com obras de sacrifício, de fidelidade, nós erguemos para o nosso Deus naquele lugar. Lindo de viver foi o nosso sábado no Santuário de Vitória. O Flash Mob, todos os Jaés vestidos com esta camisa verde esperança. Lindo, 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 lindo! Foi demais! E você que não pôde ir, pôde acompanhar os melhores momentos e ser tão abençoado aqui no Santuário. Meus irmãos, ainda de pé, eu quero começar a transmissão hoje cantando com ele, que é a paixão de todos nós, né? Ele é um dos cantores do Jaé Kids, o cantor Samuelzinho, que é muito lindo. Ele tem uma performance, ele tem uma apresentação, que a gente fica olhando para ele assim, encantado, né? Porque ele é muito feliz, muito lindo e faz a obra desde muito pequenininho. Ele ainda é pequenininho, mas é lindo de ver ele cantando para Jesus no Santuário. E eu quero trazer uma notícia maravilhosa para todas as nossas crianças, para todos os pais, avós, padrinhos, madrinhas, tios, tias, todos que têm criança. Escuta, vem aí as férias com a turminha da madrinha. A madrinha está preparando um presente para todas as crianças, que é o baldão ungido, onde as crianças vão receber a pipoca no Pipofest. As crianças que vão adquirir o Livrão da Madrinha, que será lançamento agora, no final deste ano, vão ganhar de presente este baldão que está lindo, divertido e, o mais importante, abençoado para as crianças comerem pipoca no Santuário e celebrarem a vida, a vitória, o reino dos céus que chegou para elas. E eu quero, no início da transmissão hoje, hoje a transmissão está recheada, tem uma mensagem do apóstolo que nós vamos assistir. Hoje o apóstolo é que vai pregar aqui para nós de uma forma muito forte, muito especial, e eu quero passar aqui essa mensagem do apóstolo ontem para os pastores. E conversando com ele ontem, nós decidimos abrir aqui, especialmente na terça apostólica, na corrente forte de Efraim, essa mensagem que vai impactar você. Vai impactar você, vai ser forte. Hoje vai ser muito forte aqui no Santuário, já está sendo, e eu quero começar a transmissão hoje dançando, cantando, celebrando no trenzinho da Madrinha com o nosso amado cantor, Samuelzinho. Por favor, põe no ar, vamos celebrar. Sai do trenzinho da Madrinha, vem, 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 o trenzinho da Madrinha, vem, vem, ooooooooh! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Vem, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Já chegou E o trânsito vai Andando na linha E avisando E o trânsito vai Andando na linha E avisando E eu vou cantando Eu vou Com a madrinha Evangelizando E eu vou cantando Eu vou Com a madrinha Evangelizando E tudo vira festa Uou! E tudo vira festa Uou! E tudo vira festa E tudo vira festa E tudo vira festa Quando eu vou Com o meu senhor Vem, vem O trânsito da madrinha Vem, vem O trânsito da madrinha Vem, vem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Vem, vem Vem comigo é festa Vamos cantar O trânsito da madrinha O trânsito da madrinha O trânsito da madrinha Já chegou E o trânsito da madrinha 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 E eu vou cantando, eu vou com a matrinha emocionizando E tudo vira festa, uou! 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 E tudo vira festa, quando eu dou o meu Senhor Essas imagens que você está vendo aí na tela São imagens da gravação que eu fiz ontem Do clipe O Poder da Fé E aconteceu uma coisa muito forte ontem Quando eu estava junto com a minha equipe Gravando as cenas do clipe No parque da independência Ali, o parque do museu do Ipiranga Em São Paulo, capital Na primeira tomada que nós fomos fazer do clipe Uma mulher atravessou o parque Gritando Sol, sol, sol Na hora eu parei a gravação E fui dar atenção àquela mulher que me gritava Até então Nós estávamos entre as árvores E gravando discretamente Algumas pessoas já tinham visto Mas estávamos ali Tranquilos Gravando as cenas do clipe Até essa mulher começar a gritar O meu nome E vir em minha direção Parei a gravação E fui dar atenção à mulher E eu disse pra ela Oi, minha irmã Paz e luz E ela começou a gritar comigo E ela me xingava E o olho dela quase pulava Pra fora Porque ela foi possuída pelo demônio O cachorro dela começou a cheirar os equipamentos Começou a rodear a equipe Porque ela estava com um cachorro Muito feio, mal encarado E aquela mulher possessa Por espíritos malignos Com ódio no olhar Xingava Dizendo que O louvor que eu estava cantando Falando de jejum Não existe Não existe jejum Nós temos que nos preocupar É com o céu Porque aqui na terra Nada importa E que eu tinha que pregar Era sobre a eternidade Que eu não podia pregar Sobre o reino dos céus aqui na terra Que era um absurdo A minha forma de pregar E ela foi gritando E cada gritaria dela Ela falava Tá ouvindo Sol Eu estou falando É com você Sol Eu estou alertando Você Sol Quando a mulher Terminou de falar Eu comecei a cantar O refrão Dessa música Que você vai ouvir agora E ela foi arregalando E ela foi arregalando o olho Arregalando o olho Foi saindo de ré De ré De ré Só que Ela chamou a atenção Das pessoas que estavam no parque Pra mim Pra nossa equipe E você sabe o que aconteceu? Veio o segurança do parque E ele veio gritando E ele veio gritando Glória a Deus Sol Glória a Deus E chamou um missionário Da minha equipe E falou assim Podem gravar tranquilos Que eu vou garantir A gravação de vocês Em segurança Só que depois que essa mulher Começou a gritar E chamar atenção pra gente Me agredindo As pessoas que estavam sentadas Longe de nós Começaram a sentar Na frente do local Que estávamos gravando E começaram a filmar a gente Começaram a assistir A gravação do clipe E ouviram Dezenas de vezes Este louvor E eu fico toda arrepiada Em contar isso Porque eu vejo O braço forte do Senhor Sendo manifestado Mais uma vez No meu ministério Na mensagem forte Desta obra E aquele povo todo Que estava ali no parque Foi evangelizado Com este louvor Com a mensagem deste louvor Através Da nossa gravação ontem No parque Da independência No centro de São Paulo Eu ainda olhei Para o missionário Mozart Depois que a mulher Foi embora E falei Aumenta este som Vamos cantar E além da música Eu cantava por cima Muito alto E as pessoas Cada vez mais Sentando próximo Parando Na caminhada Que elas estavam fazendo Elas paravam Para poder assistir Uma gravação Uma parte da gravação E filmavam Tiravam fotos Davam um tchauzinho Glória a Deus O nosso Deus Converte maldição Em bênção E ele favorece Aquele que é fiel Ele honra Aqueles que o honram Este é o Deus Que nós servimos O Deus Que pega a forca Que o inimigo Preparou Para te envergonhar Para te enforcar E vira Contra o inimigo E te faz Triunfar Sobre os teus inimigos Eu quero que Você se assente Agora E olhe para cá Porque com muita Gratidão No meu espírito Glória a Deus Eu quero chamar Agora o lançamento Deste clipe Que em tempo recorde Nós gravamos Gravamos o clipe Montamos o clipe Na madrugada De ontem Para hoje E estamos agora Fazendo o lançamento Deste louvor forte Que fala sobre a minha vida Que fala Sobre a sua vida Meu irmão Sobre a sua vida Minha irmã O poder Da fé O poder Da fé O poder Da fé Violenta Que vence Que vence tudo Aleluia Semana que vem Eu quero falar mais Sobre este ocorrido Eu quero contar Para você Qual foi a minha reação Cara a cara Com O satanás Encarnado Naquela mulher E você vai se impressionar Porque o poder De Deus Não falha Não falha Nós não somos Chamados Para sermos Covardes Mas recebemos Um espírito De ousadia De poder E de domínio Aleluia Cara Que vence tudo Que vence tudo Que vence tudo Que vence tudo Como Esther jejuou Com pano de saco eu vou me humilhar E o meu Deus minha causa vai julgar Meus inimigos vão cair Todos vão cair nas armadilhas que criarem É minha fé, é minha fé, não posso recuar Meus inimigos eu vou enfrentar Sou forte e corajoso, pela fé eu vou O todo poderoso me garante a vitória Vai derrubar, vai derrubar Os teus inimigos ele vai derrubar O meu Senhor me deu o poder O poder da fé para acreditar Vai derrubar, vai derrubar Os teus inimigos ele vai derrubar O meu Senhor me deu o poder O poder da fé para acreditar Vai derrubar, vai derrubar Os teus inimigos ele vai derrubar O meu Senhor me deu o poder O poder da fé para acreditar Vai derrubar, vai derrubar Os teus inimigos ele vai derrubar Os teus inimigos ele vai derrubar O meu Senhor me deu o poder O poder da fé para acreditar Vai derrubar, vai derrubar Vai derrubar, vai derrubar Os teus inimigos ele vai derrubar O meu Senhor me deu o poder O poder da fé para acreditar Vai derrubar, vai derrubar Os teus inimigos ele vai derrubar O meu Senhor me deu o poder O poder da fé para acreditar Vai derrubar, vai derrubar O meu Senhor me deu o poder O poder da fé para acreditar Vai derrubar, vai derrubar Os teus inimigos ele vai derrubar O meu Senhor me deu o poder O poder da fé para acreditar O meu Senhor me deu o poder O meu Senhor me deu o poder Quando Deus muda a sorte de uma pessoa Ele a coloca por cima De tal forma que seus inimigos Passam a ter que olhar para cima Para ver a glória de Deus Na vida dela Foi o que aconteceu com a rainha Esther Que era escrava E como escrava sofreu todo tipo de humilhação Juntamente com a sua família Esther sofreu até o dia em que ela decidiu Ouvir o profeta de Deus Diz a palavra de Deus E no mês do Odécimo Que é o mês de Adar No dia treze do mesmo mês Em que chegou a palavra do rei E a sua ordem para se executar No dia em que os inimigos dos judeus Esperavam assenhorizar-se deles Sucedeu o contrário Porque os judeus foram os que se assenhorearam Dos seus aborrecedores Dia 13 de dezembro Será realizado o ato profético do Purim Se você está satisfeito com tudo em sua vida Você não precisa mudar a sua sorte Mas se você quer mais de Deus Na sua vida sentimental Profissional Nos negócios E na sua vida familiar Você precisa mudar a sua sorte Esse ato profético Só acontece uma vez por ano Sempre no dia treze do mês de Adar O mês de dezembro O Purim significa mudança de sorte Para um novo tempo Dia treze de Adar O mês de dezembro O dia da mudança de sorte Na sua vida E a derrota dos seus inimigos Forte ao extremo Meu Deus do céu A transmissão hoje está muito forte E nós vamos neste momento de pé Com uma forte salva de palmas Receber o nosso apóstolo Adelino de Carvalho Amém 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 Amém. Paz e luz a todos, eu quero fazer um pequeno devocional com vocês, cujo título será o dia seguinte, o dia seguinte, na nossa vida tem sempre o dia D, que pode ser um dia bom, ou pode ser um dia ruim, pode ser um dia de prova, pode ser um dia de tentação, a provação vem de Deus, a tentação vem do inimigo, pode ser um dia feliz. Uma festa, uma adoração a Deus, mas pode ser também um dia de um desastre. Um acidente. Pode ser um dia em que você foi tomado de um ódio, uma raiva muito grande e você bateu o carro, ou quebrou alguma coisa, ou machucou uma pessoa, mas pode ser também o dia que você foi tomado por um amor tão grande e esse amor te conduziu a ter uma ação que mudou sua vida. A reflexão é a consequência, o desdobramento de uma ação ou daquilo que fazemos num dia e no dia seguinte é que nós vamos ver o resultado. Um homem bebia muito e ele chegava em casa bêbado e quebrava as coisas dentro de casa. Eu sei que você já viu cenas assim, eu também, meu pai bebia muito. No outro dia ele acordava e olhava tudo quebrado e perguntava o que foi que aconteceu. que aconteceu. Para ele era uma surpresa, porque ele não via o que ele fazia quando estava bêbado. Um dia, quando o dia amanheceu, ele acordou, ele estava dentro de uma prisão, encarcerado, preso. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou, o que que eu estou fazendo aqui? O que que é isso? E começaram a rir dele. Até que o guarda penitenciário se aproximou e falou, olha, o senhor está preso. Ele falou, mas porque eu sou um trabalhador e ele era um trabalhador. E o guarda penitenciário disse, o senhor está preso por homicídio. Homicídio? 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 Filho? Filho? Tem testemunhas, tem provas e tem os corpos dos seus dois filhos e da sua esposa. e as suas digitais, o sangue nas suas mãos. Eu vou falar hoje sobre o dia seguinte. Feche os seus olhos. Invocamos, Senhor, o teu nome. E pedimos que o teu Espírito nos revele as consequências de nossas ações. Os desdobramentos de nossas decisões. Nos revele que tudo aquilo que fazemos hoje repercutirá amanhã e nos dias sequentes. Pai, revela a este irmão, a esta irmã. A necessidade de pensar, raciocinar, refletir antes de agir, refletir antes de falar. Para que não venham arrepender-se tarde demais. Em o nome de Jesus. E assim seja. Amém. Ainda de pé, abra a sua Bíblia no livro sagrado de Esther, capítulo 9. Eu vou ler sobre a festa do Purim. E Mardoqueu, capítulo 9, versículo 20. Esther, capítulo 9, versículo 20. Mardoqueu, capítulo 9, versículo 20. E o dia 15 do mês de dezembro, mês de Adar. E o dia 15 do mesmo mês, todos os anos. Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos. Descanso dos seus inimigos. No mês que se lhes mudou de tristeza em alegria. Mudou a sorte. E de luto em dia de festa. E de alegria e de mandarem presentes uns aos outros. E dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha ordenado. que havia preparado a forca para Mardoqueu, filho de Amidata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinham intentado destruir os judeus e tinha lançado por... Isto é, lançado a sorte para os assolar e destruir. Amã foi o instrumento de Deus para tentar fazer o mal a Açoeiro, a a Esther e a Mardoqueu. Esther era esposa do rei Açoeiro. Amã era como o homem de confiança, o chefe de gabinete do rei Açoeiro. E Amã queria destruir Esther e o profeta de Esther, que era o tio dela, Mardoqueu. Só que no dia 13, o dia do Purim, Deus mudou a sorte. de Esther, de Mardoqueu e do povo judeu. E no dia seguinte, Deus, então, manda, manda o povo judeu enviar presentes, abençoar pessoas, porque a sorte deles havia sido mudada. Por era a sorte para assolar e destruir. Mas, vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento que Amã havia intentado contra os judeus, se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram a ele e seus filhos numa forca. Versículo 26, por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta. E do que viram sobre isso e sobre o que havia sucedido. palavra de Deus, palavra da salvação. Vou explicar para você, podeis acertar, a diferença do diálogo e de uma carta. No diálogo, a pessoa, ela pode te responder. Você fala e ela te responde. Você diz e ela contradiz. você fala, ela ouve e fala também. Entendeu? Na carta, na carta, não tem resposta. Então, você fala, a pessoa lê e ela não responde. ela não tem como responder para você naquele momento. Então, aquilo que você falou fica dentro dela. Isso é psicologia. isso é coaching. O purim aconteceu no dia 13, a mudança de sorte. mas, no dia 14 e no dia 15, os dias sequentes, eles enviaram cartas e presentes, presente para abrir o coração das pessoas. e a carta para dizer o que Deus havia feito na vida da família de Esther, na vida de Mardoqueu, mudando a sorte dos judeus por causa da fé de cada um. eu queria chamar a atenção de duas dois detalhes importantes. Primeiro, nunca conte vantagem antes de você conquistar o que você quer. toda pessoa que conta a vantagem antes de conquistar aquilo que é a vantagem que ela deseja, seja alguma coisa que ela vai comprar, seja alguma grande conquista que ela vai ter na vida dela. ela precisa ter o segredo do purim. Ela conquista, compra o que precisa, faz o que tem que fazer e depois ela pode mandar cartas e anunciar e ainda pode mandar e deve mandar um livro, um CD, uma mensagem, um presente, uma camiseta com uma mensagem de Deus porque aquilo ali vai dizer para quem ela quer dizer que Deus olhou para ela e você vai dizer para quem você quer dizer seja parente, amigo, conhecido que Deus olhou para você. então a carta a pessoa pode até responder a carta mas aí demora o que é mandado escrito entra pelos olhos e fica bem próximo ao cérebro o que se ouve pelo celular ou se lê pelo celular eu vou falar o que se ouve pelo celular pelo whatsapp entra aqui e fica próximo ao cérebro o que você enxerga fica aqui bem próximo ao cérebro é mais importante do que um diálogo do que uma conversa do que uma discussão onde você passa o que você pensa e dá a pessoa o direito ao contraditório e fica aquele debate então quando Deus ordenou a Mardoqueu para fazer as cartas Deus passou para ele uma sabedoria muito grande era o dia seguinte da forca dia 13 foi o dia da forca os inimigos morreram dia 14 é o dia de contar com a bondade de dar um presente com a compaixão de que você não queria que ninguém morresse enforcado mas morreram porque o rei mandou porque Deus quis assim não foi você quem matou dar a conhecer a desgraça que aconteceu com quem se levantou contra o povo de Deus pegou? pegou? quando você conta para uma pessoa a desgraça que aconteceu com alguém que se levantou contra você ou contra mim ou contra alguém desta obra você impõe sobre aquela pessoa um temor porque a fé ela te dá um poder muito grande mas se você não souber usar o mistério da fé você se torna um livro aberto na página errada você já ouviu falar isso? minha vida é um livro aberto na página errada a minha vida é um livro selado não é um livro aberto é um livro selado onde só eu e Deus sabemos de todas as coisas que se relaciona a minha mente ao meu coração a minha alma ao meu espírito nem os anjos sabem nem os arcanjos sabem muito menos os demônios muito menos os espíritos das trevas então eu tenho mistério um bruxo quando ele vai tentar fazer alguma coisa contra uma pessoa ele primeiro examina espiritualmente a pessoa porque se a pessoa for mais forte do que ele ele vai ser destruído pelos espíritos das trevas os próprios espíritos que trabalham com os bruxos vão matá-lo porque porque eles mandaram esses espíritos para pessoas poderosas no mundo espiritual um homem de Deus disse para mim ontem o senhor é muito respeitado no mundo espiritual o senhor é muito poderoso eu não conheço nenhum homem de Deus que tem o poder que o senhor tem no mundo espiritual eu não falei nada eu deixei apenas o mistério no ar ainda que sabendo que aquilo que ele falou é verdade eu sei o poder que conspira a meu favor e sei também as guarnições espirituais que estão comigo as autoridades espirituais os poderes espirituais que estão comigo eu sei mas eu não posso falar eu sei o que envolve o último dia 13 do ano eu sei eu sei o que significa mudança de sorte eu sei mas você só vai saber no dia seguinte as pessoas só vão saber no dia seguinte há um termo que se usa muito aí no mundo a fila anda a fila anda só que eu quero usar esse termo para falar sobre o andar da carruagem da sua vida aonde você tem que caminhar no caminho de Deus ou seja você tem que fazer o que tem que fazer e deixar que Deus vai dar a você aquilo que Deus tem para dar a você não para não está difícil siga a estrada está estreita siga tem luta siga eu vou repetir aqui um exemplo que eu vi que vai ficar na minha memória uma entrevista que fizeram com um chinês que atravessa num cabo de aço de uma montanha a outra montanha na China numa altura incrível incrível e perguntaram porque que ele atravessava sem segurança nenhuma aquele cabo de aço e ele não tinha onde segurar e ele disse esta madeira aqui é meu ponto de equilíbrio então eu vou equilibrando até chegar lá e perguntaram para ele o que que ele não podia fazer que ele colocaria a vida dele mais em risco ainda porque ele já estava numa situação de grande risco se ele caísse lá embaixo fatalmente ele morreria não tinha chance para ele escavar muito alto e ele disse a única coisa que eu não posso é olhar para baixo se eu olhar para baixo eu caio há muitas pessoas lá de baixo que tentam tirar você do caminho há muitas pessoas lá de baixo que não acreditam em você há muitas pessoas lá de baixo que acham que você é que vai ser enforcado no dia 13 há muitas pessoas lá de baixo é que acreditam na sua queda planejam seu fracasso veem a sua miséria acreditam na sua destruição não olhe para elas você não pode olhar para baixo se você olhar para baixo você cai o segredo está nos seus olhos olhe para frente olhe com firmeza olhe com determinação tem um curso para fazer faça mas não perca a visão de onde você quer chegar tem um ato profético para fazer tem que fazer faça mas não perca a visão de onde você quer chegar tem um sacrifício para fazer faça mas não perca a visão onde você quer chegar tem uma viagem para fazer faça mas não perca a visão de onde você quer chegar você está no alto equilibrando não olhe para baixo não ouça quem está lá embaixo eles querem te derrubar não ouça seus parentes que estão lá embaixo seus amigos que estão lá embaixo pessoas da sua casa que estão lá embaixo eles querem te derrubar eles não conseguiram e não querem que você consiga apenas siga em frente que você vai chegar lá levanta Deus feche os seus olhos Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso a firmeza dos nossos olhos dirigem os nossos passos e o purim acontece não somente no dia 13 que é a mudança de sorte mas no dia 14 no dia 15 quando nós vamos dar aos nossos inimigos a interpretação a nossa versão a nossa versão do que aconteceu no dia 13 antes o inimigo estava pensando por mim pensando por esta mulher por este homem agora depois do purim nós é que vamos pensar o que vai acontecer com os inimigos foi isso que Mardokeu fez no dia seguinte ele mandou cartas mandou presentes também criando mistério quem manda presentes agrada quem recebe uma carta dizendo o que aconteceu com os inimigos daquela pessoa que mandou presente assustado então as autoridades e as pessoas que receberam o presente se alegraram muito e pensaram estes judeus são pessoas boas mandaram presentes para mim mas na hora que elas abriram a carta e cada uma recebeu uma carta e a carta contava o que aconteceu com o inimigo dos judeus que preparou a forca para eles e a forca foi usada no próprio inimigo que havia preparado a forca então todo o povo passou a ter medo dos judeus da família de Esther meu Deus eu quero que os inimigos deste irmão tenham medo dele eu quero que os inimigos desta irmã tenham medo dela porque a tua palavra diz que virão contra ti contra nós por um caminho e fugirão por sete caminhos eu ministro essa benção que vai acontecer no dia 13 porque dia 13 não acontecerá somente a forca dos inimigos mas começará a acontecer o purim que no dia seguinte dia 14 de dezembro 14 de Adá no dia 15 nós vamos ter que contar o que o grande Deus fez pela nossa vida em nome de Jesus amém amém que Deus abençoe você abençoe a sua casa sua família e eu peço a Deus hoje em favor do apóstolo que havia me convidado para ir à cidade de Palmas e eu não fui porque a minha visão espiritual é diferente da visão dele ele é de uma denominação evangélica é uma pessoa boa diverge apenas na visão eu enxergo que nós temos que voar alto e enxergar como águia na visão dele nós temos que fazer como as galinhas fazem ajuntando seus pintinhos eu quero pedir que Deus venha abençoá-lo curá-lo porque quando ele estava indo para lá para reunião para passar a visão da igreja como galinha teve gente que achou que eu estava brincando e não era ele sofreu um acidente no entroncamento entre Tocantins e Goiás onde bruxos bruxos de diversas tribos antigas de bruxaria durante centenas de anos usaram aquele lugar para fazer trabalhos pesados para a invocação de Lúcifer e naquele lugar quando ele estava passando o carro capotou meu amigo machucou muito muito já orei por ele em nome de Jesus ele vai sair dessa situação homem de Deus eu tenho uma divergência com ele mas eu tenho essa divergência sem faltar com respeito porque tem os pastores que pensam que aquela passagem de Jesus que diz Jerusalém Jerusalém que mata os profetas quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junta os seus pintinhos quem pega no pé da letra acha que essa passagem de Jesus é pra nós só que nós não somos a Jerusalém que mata os profetas nós somos a nova Jerusalém que desce do céu a revelação é grande então eu não estou citando o nome deste meu amigo por respeito que eu tenho e por não me vangloriar do acidente fecha os seus olhos senhor meu Deus e meu pai todo poderoso apresento a ti este amigo nosso que é profeta que apóstolo que acidentou-se pai e precisa que as tuas mãos sejam estendidas sobre ele porque ele tem um ministério que eu respeito admiro mesmo as vezes não concordando abençoa-o recupera-o abençoe sua família ó pai e livra-o de toda e qualquer sequela do acidente em o nome de Jesus amém que Deus abençoe a todos vocês eu era para estar lá paz e luz quando Deus muda a sorte de uma pessoa ele a coloca por cima de tal forma que seus inimigos passam a ter que olhar para cima para ver a glória de Deus na vida dela foi o que aconteceu com a rainha Esther que era escrava e como escrava sofreu todo tipo de humilhação juntamente com a sua família Esther sofreu até o dia em que ela decidiu ouvir o profeta de Deus diz a palavra de Deus e no mês do Odécimo que é o mês de Adar no dia treze do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam a senhorizar-se deles sucedeu o contrário porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores Esther capítulo nove versículo um dia treze de dezembro será realizado o ato profético do Purim se você está satisfeito com tudo em sua vida você não precisa mudar a sua sorte mas se você quer mais de Deus na sua vida sentimental profissional nos negócios e na sua vida familiar você precisa mudar a sua sorte esse ato profético só acontece uma vez por ano sempre no dia treze do mês de Adar o mês de dezembro o Purim significa mudança de sorte para um novo tempo dia treze de Adar o mês de dezembro o dia da mudança de sorte na sua vida e a derrota dos seus inimigos forte ao extremo glória a Deus glória a Deus que mensagem forte que o nosso apóstolo nos trouxe nesta terça apostólica corrente forte de Efraim olha fique firme na sua corrente Deus está fazendo viradas extraordinárias na vida de cada pessoa que segue firme nesse propósito firme na corrente sem quebrar sem faltar priorizando a Deus e eu quero neste momento fazer o lançamento desse louvor e do clipe o poder da fé e quero que você cante vai derrubar os meus inimigos serão derrubados pelo poder da minha fé e como Esther fez aqui estou eu fazendo diante de Deus e me preparando para o enfrentamento dos meus inimigos porque a forca que eles armaram contra mim eles é quem vão cair vamos ao lançamento desse louvor que Deus abençoe a todos rica e abundantemente em o nome do Senhor Jesus põe no ar do Senhor Jesus Como Esther jejuou, com pano de saco eu vou me humilhar E o meu Deus, minha causa vai julgar Meus inimigos vão cair Todos vão cair nas armadilhas que criarem É minha fé, é minha fé, não posso recuar Meus inimigos eu vou enfrentar Sou forte e corajoso, pela fé eu vou O Todo-Poderoso me garante a vitória Vai derrubar, vai derrubar Os teus inimigos ele vai derrubar O meu Senhor me deu o poder O poder da fé para acreditar Vai derrubar, vai derrubar Os teus inimigos ele vai derrubar O meu Senhor me deu o poder O poder da fé para acreditar Vai derrubar, vai derrubar Os teus inimigos ele vai derrubar O meu Senhor me deu o poder O poder da fé para acreditar Vai derrubar, vai derrubar Vai derrubar, vai derrubar Os teus inimigos ele vai derrubar O meu Senhor me deu o poder O poder da fé para acreditar O meu Senhor me deu o poder Vai derrubar, vai derrubar Os teus inimigos Ele vai derrubar O meu Senhor me deu o poder O poder da fé para acreditar Vai derrubar, vai derrubar Os teus inimigos Ele vai derrubar O meu Senhor me deu o poder O poder da fé para acreditar Vai derrubar, vai derrubar Vai derrubar, o meu Senhor me deu o poder O poder da fé para acreditar Vai derrubar, vai derrubar Os meus inimigos ele vai derrubar O meu Senhor me deu o poder O poder da fé para acreditar O poder da fé para acreditar O poder da fé para acreditar